Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui estamos apresentando uma lista com oito vídeos tratando das tendências pedagógicas. Essa lista é uma parceria entre o canal do professor Ivan Claudio Guedes e o canal Nossa História. No canal Nossa História você terá um aprofundamento sobre os aspectos políticos e sociais que embasaram e contextualizaram as tendências pedagógicas que conhecemos. Espero que esses vídeos lhe tragam uma grande reflexão e que ajude nos seus estudos. Aqui nas descrições do vídeo eu vou deixar outros links para textos e para acessar todos os vídeos. E não se esqueça, por favor, de curtir, comentar e indicar aos seus amigos. Neste vídeo vamos tratar da última tendência pedagógica estabelecida pelo professor Saviani e pelo professor Luquezzi. É a tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Lembrando que para embasar toda essa discussão nós estamos utilizando os livros filosofia da educação do professor Cipriano Luquezzi e democratização da escola pública a pedagogia crítico-social dos conteúdos do professor José Carlos Libânio. Bom, vamos lá. O nome dessa tendência já é sugestivo. Ela é crítica e entende que o conteúdo deva ser indissociável da realidade social. O conteúdo deve ser vivo e concreto e deve-se trabalhar no sentido de eliminar a seletividade social e torná-la democrática. Se a escola é parte da sociedade, ela deve agir no sentido de transformá-la e não de reproduzi-la. Sendo assim, essa linha de pensamento vai agir no sentido de usar a escola como ela é, mas garantindo a educação de qualidade para todos e a apropriação de conteúdos que tenham sentido na vida dos alunos, que deve então preparar os alunos para o mundo adulto e suas contradições, preparando o aluno para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Essa forma de pensar educação não deixa em lados opostos as culturas eruditas e populares. Elas assumem aqui um caráter de continuidade em que se passa de experiência imediata e desorganizada ao conhecimento sistemático. Os conteúdos trabalhados devem ser constantemente reavaliados diante da realidade social em que ele está inserido. Não basta que o conteúdo seja ensinado. Como bem deixa marcado o professor Luquezzi, ele deve ser bem ensinado e ter significado para a sociedade. Aqui é preciso tomar muito cuidado para que não se caia numa pedagogia ideológica simplista como acontece, por exemplo, com a pedagogia tradicional. Primeiro vem o saber, para que o aluno consciente desse saber possa utilizá-lo de forma prática e consciente na sociedade, ou seja, o seu engajamento político. Ser engajado politicamente significa se apropriar do saber, se apropriar do conhecimento e utilizá-lo de forma prática. Para isso, o professor deve fazer uso de métodos de trabalho que ofereçam aos alunos a oportunidade de reconhecer nos conteúdos o auxílio e o seu esforço de compreensão da realidade, ou seja, a prática social. Isso é bem diferente do ensino direto e impositivo da pedagogia tradicional, e também é bem diferente da descoberta, a investigação livre ou expressão das opiniões, como se o saber pudesse ser inventado pela criança, como acontece na pedagogia renovada. O trabalho do professor se dá a partir da relação entre a realidade do aluno, isto é, a prática vivida e o conteúdo proposto pelo professor. A aula vai começar pela constatação da prática real, havendo em seguida a consciência dessa prática no sentido de referi-la aos termos dos conceitos e conteúdos propostos na forma de um confronto entre a experiência e a explicação do professor. Como afirma o professor Luquezzi, ele vai se dar a ação à compreensão, e dar compreensão à ação, até chegar à síntese, o que não é outra coisa senão a unidade entre a teoria e a prática. O professor dentro deste processo é um motivador pela aprendizagem, mas um motivador crítico, e não um professor que vai deixar os seus alunos aprenderem sozinhos, como na pedagogia não diretiva. Nem um motivador que vai estimulá-los com recompensas e punições, como na tendência tecnicista. Ele será um motivador que vai orientar os seus alunos a partir das trocas culturais entre ambos. A propósito, essa tendência, ela entende que o professor e seus alunos possuem bagagens diferentes, são de gerações diferentes. O professor aqui, ele possui uma formação, ele possui mais idade, e cabe a ele fazer essa análise dos conteúdos em confronto com as realidades sociais. O aluno dentro deste processo, ele participa da busca pela verdade, ele não está excluído, porém, ele não é deixado à própria sorte do seu aprendizado. O aluno se reconhece nos conteúdos de forma com que ele possa ampliar a sua própria experiência. Bem, por fim, o que se considera, o que se espera de um professor que se atente para as características dessa pedagogia crítica social dos conteúdos, é que ele consiga fazer a relação entre o conteúdo escolar e a vida dos seus alunos, de forma com que o aluno saiba como utilizar esses conteúdos em benefício da sociedade, partindo para sua transformação e contribuindo com a democratização da sociedade e com o atendimento aos interesses e necessidades das camadas populares da sociedade. Você pode se aprofundar nesses estudos sobre a pedagogia crítico-social dos conteúdos a partir dos estudos de Snyder, Henri Giroux e de brasileiros como, por exemplo, o professor Dermeval Saviani, José Carlos Libânio e do professor Lucchesi. Bem, este é o último vídeo que apresenta as tendências pedagógicas. A partir dos seus comentários, das suas críticas e das suas sugestões, eu pretendo produzir outros vídeos discutindo as tendências. Apresentar já estão apresentados, agora é importante a gente discutir, ver o que a gente pode aproveitar de positivo e de negativo de cada uma das tendências apresentadas. É muito importante nós estudarmos as tendências e verificar com muita cautela e preferencialmente sem paixões ideológicas o que cada uma possui de positivo e negativo. Também precisamos entender que essas tendências se manifestam na prática escolar atual, já que o que temos hoje é resultado da história da economia, da história da sociedade, da cultura, enfim, é a confluência de diferentes interesses e concepções ao longo da história que resultou no que temos hoje. Se a educação no Brasil é como ela é, ela é por causa das escolhas que fizemos no passado. Agora, por isso, se queremos realmente dar um rumo para a educação no Brasil, precisamos sim compreender as tendências pedagógicas e desenhar aquela que mais pode contribuir com o desenvolvimento da educação e do nosso país. Não se esqueça de curtir e comentar este vídeo. Veja nas descrições do vídeo aqui embaixo os links para outros textos e também para acessar o canal Nossa História e compreender melhor esses temas. Eu espero de verdade que esta série tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre as concepções ideológicas de escola e de educação e espero realmente que esteja te ajudando. Por favor, indique este vídeo aos seus colegas, deixe seus comentários, coloque suas críticas, aponte suas sugestões e é um imenso prazer ter recebido você aqui ao longo de toda essa discussão. Um forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal, navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo.